Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Emanuel, do cantor Isaías Saad. É uma música um pouquinho complicada, dependendo do nível que você estiver, mas não é impossível de tocar. Ok? Vamos lá, então. A introdução vai ter Fá maior, Sol menor, Ré menor e Dó com E. Eu vou passar aqui de duas formas, vou tentar passar umas três para facilitar. Vamos lá. Primeiro, com os acordes mais espalhados, abertos. O Fá vai ser aqui. O Sol menor vai ser aqui. Beleza? Ré menor. Dó com E. Repete. Fá. Já já eu conto os tempos. Sol menor. Ré menor. Dó com E. Ok? Vamos ver os tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bem devagarzinho, para aqueles mais chorão. Beleza? Ok? Agora eu vou passar aqui com os acordes fechados, tá? Vamos lá. Ó, com os acordes fechados, você vai fazer o baixo, tônico e quinta. O Fá você não vai fazer a quinta, tá? Você vai fazer aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Fá. O Sol menor você vai fazer aqui, ó. Certo? Ré menor. O Dó com E vai ficar igual, tá? Beleza? Mais uma vez, ó. Cai no Ré menor. Dó com E. E se eu fosse facilitar mais, como diz o Túlio, que fica tirando um barato de mim, falando que eu vou fazer com o dedo, vamos ver se dá, né? É, até que deu. Tá, ó. Beleza? Ficou fácil, até demais, né? Bem devagarzinho, ó. Ok? Beleza. Aí entra cantando aqui, então. Fá maior, perto está, perto está. Beleza? Sua voz eco, eu sei que perto está. Tá? Então vamos ver esses tempos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É praticamente o mesmo tempo da introdução, ok? Eu acho que vocês estão ouvindo aí uma buzina aí. É o cara da bicicleta do pão, que é eu ligar o teclado para gravar, ele passa com essa buzina aí. Entendeu? Mas eu não vou parar não, vamos lá. Então, Fá maior, eu vou tocar aqui e vai aparecer os acordes na tela, beleza? Perto está, sua voz ecoou, eu sei que perto está, mesmo em meio a tempestade em alto mar, Sobre as águas vem andando me encontrar, beleza? É isso aí, tá? Vamos repetir para falar os acordes. Fá maior, aí vem, Sol menor, Ré menor, beleza? Dó com Mi, Fá maior. Aí, de novo, Sol menor, Ré menor, ok? Como não tem dedilhado, então fica bem fácil de pegar. Aí, a outra parte. Enquanto o vento sopra e as águas se agitam, meus pés dançam tua canção. Vamos ver essa parte que dá praticamente três acordes, né? Si bemol, Ré menor e tomo, tá? Vamos ver o tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu? Tá, então, ó. Enquanto o vento sopra e as águas se agitam, meus pés dançam tua canção. Nós vai falhando, né? O teu amor perfeito afogou meus medos. Aí, agora, essa parte são só dois acordes, tá? Si bemol. E agora, posso olhar só para você. Ok? Aí, o que vem agora aqui? Emanuel, tá? Dois acordes. Emanuel, nunca me deixou. Emanuel, Deus comigo está. Emanuel. Tem um Dó aqui que ele aparece de vez em quando. Eu vou passar para vocês aqui, junto com a ideia aqui, dessa parte da mão direita, que é bem interessante. Vai ficar aqui, ó. Beleza? De novo. Fazer até com o dedo aqui, para facilitar. Vamos ver? Bem devagarzinho, ó. Sobre o Si bemol, tá? Fazer aqui, ó. Cai no Si bemol. Marque o Ré menor, tá vendo? De novo. Beleza? Então, faz. Eu estava fazendo aqui, mas você pode fazer aqui, aqui, tanto faz, tá? Nunca me deixou. De novo. Emmanuel. Deus comigo está. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Daqui, volta para a introdução, tá? Ok. Aperto está. Aí, vai embora, canta tudo de novo, tá? Depois de cantar tudo de novo, vai chegar no Emanuel. E o Emanuel já vai estar lá em cima, né? Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Tá? E aí, o que que acontece? Depois do Emanuel, vai vir uma outra parte, que é aqui, é. Si bemol. Sol menor. Ré menor. Dó maior, tá? Que é. Dos meus piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está, você comigo está. Então, vamos ver essa parte. É si bemol. Um, dois, três, quatro. E aí, repete, né? Quando eu não te enxergo, eu sei que estás por perto, nunca me deixarás, nunca me deixarás. Aí, volta, Emanuel. Emanuel, nunca me deixarás. Tá vendo? Facinho, facinho, ó. Emanuel, Deus comigo está. Volta de novo para os meus piores medos, fraquezas e anseios e tal. E depois volta para o Emanuel e termina a música. Tá bom? Bem facinho, tá? Eu acho que não tem muitos detalhes, né? Talvez, se alguém quiser dedilhar, nem sei se dá para dedilhar isso aqui. Vamos ver aqui. Perto, está. Então, ó. Vai usar aqui um dedilhado básico, tá? Pode ser esse. Perto, está. Sua voz ecoa, eu sei que perto está, mesmo em meio a tempestade não. Tá vendo? Talvez esse, talvez uma pulsação. Perto está. Tá vendo? Eu acho que é isso aí, tá? Não tem muito mistério em cima disso aqui, não, tá? O mais difícil dessa introdução é essas frases que aparecem, ok? Gente, fica meu convite para vocês estarem acessando lá, tecladoonline.com.br. Está conhecendo o meu curso, ok? Está vindo estudar comigo, tá bom? Lembrando que tem suporte, grupo VIP, tem tudo isso. E material para baixar, um monte de coisa lá. Também não esqueçam de baixar a cifra dessa música aí na descrição do vídeo. Deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, beleza? Também comente aí o que você achou do tutorial aí e a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!